O aeroporto é a porta de entrada de turistas estrangeiros. E para receber bem o torcedor durante a Copa das Confederações, tudo deve estar funcionando. Só o programa Brasil Voluntário treinou 7 mil pessoas para trabalhar durante os Jogos. Brasil, a pátria de chuteiras. Tornar o aeroporto um espaço para bem receber os turistas. Expor a beleza do artesanato regional é uma dessas ações. Salvador, Fortaleza, Recife, Belo Horizonte e Rio de Janeiro recebem mostras com trabalhos de artistas de cada estado. E há outras ideias para incentivar os turistas a voltar ao país. Assim que chega no aeroporto, o turista dá logo de cara com o mundo da Copa. Aqui no aeroporto internacional Tom Jobim, a sinalização ajuda a localizar, por exemplo, os pontos de ônibus e táxi. E os balcões de informação contam com voluntários capacitados para resolver as dúvidas dos visitantes. Eles ainda procuram a gente para perguntar qual é o melhor ponto que eles devem descer no ônibus ou se vão até o ponto final. Mas assim, com tudo, com muita alegria, com muita expectativa. Este turista inglês já garantiu as entradas para os Jogos. Chegamos, viu, tinha algumas marcas de copa no chão, então a gente chegou essas para o ponto de transporte. E essa venezuelana conta os dias para voltar ao país no Mundial do ano que vem. Se Deus quer, espero venir com a minha família e poder disfrutar um pouco mais de rir e conhecer. Obrigado.